É do lado de fora do CAIS, no sol quente, que os pacientes aguardam para marcar exame. Essa senhora esperou por quatro horas. Eles falam que é o procedimento de computador, sabe? Que tá lento, sai fora do ar. É a quarta vez que o Renê vem aqui. Eu vi uma vez e estava arrumando. Falou, volta mais tarde um pouquinho que vai ser arrumado. Eu vi a outra vez, fiquei aqui um pouquinho e falou, ó, tá fora do ar. Aí eu vi de novo, a impressora tá com defeito. Aí só vai jogando. Só tinha um funcionário pra atender todo mundo. Já era assim? Não. Não? Vocês eram quantos? Dois. Os exames agora são marcados no local da consulta. No bairro Goiá, a mesma lotação. O sistema é complexo, não tá funcionando direito, só isso. O outro, tava funcionando, tava. Melhor. Deficiente, idosos, crianças, todos na fila. E lá dentro, um funcionário apavorado, porque o sistema estava fora do ar e a central de suporte não atendia. No cais do fim social, mais reclamações. Dos dois lados. É um sistema que deve estar lento, né? Deve estar. Eu penso que sim, culpa delas não é, não. O novo sistema foi instalado no dia 27 de novembro e entrou em operação no dia 1º de dezembro. Foram só quatro dias pros funcionários se adaptar. E eles reclamam que não houve treinamento. É colocado ao trabalhador esse assim, se vira. Se vira, né? Como se diz, você não é um pau de ar. Mas não tem jeito, não tem como se virar. Não basta ser bom no sistema, o computador, ele precisa ter treinamento, ser monitorado. Então não basta você jogar só sobre a responsabilidade. Sobrecarregados, os atendentes de Campinas fizeram uma paralisação. O diretor da Associação dos Servidores diz que eles estão sendo cobrados e agredidos verbalmente porque o ritmo de trabalho caiu. No bairro Goiá, foi até questão de notícia aí em Goiânia. O rapaz, o servidor que estava trabalhando nesse novo sistema, ele conseguiu soltar até 11 da manhã 12 chequinhos, né? Que agora não chamam de chequinho mais. Enquanto se você pegasse o sistema antigo da prefeitura, numa hora dessa era 400, 500 chequinhos. Aliás, você já tinha terminado a fila. É que agora eles dependem da internet. Tem cais aí, muitas vezes tem 2 giga. 2 giga, às vezes em casa você não consegue abrir um vídeo. Outra coisa, se você põe um sistema um pouco mais avançado, você precisa de computadores de última geração. Um pouquinho melhor. Os computadores hoje da prefeitura, principalmente os dos cais, são arcaicos. Para os prestadores de serviço que atendem o SUS, o prejuízo já é grande. As requisições de exame não estão chegando como antes. Um lugar igual esse, um condicionamento, um ar-condicionado, um lugar acessível para quem está procurando sanar o seu diagnóstico. Esperar sentado, no entanto. Esperar sentado, para ser bem atendido, tudinho. E não está acontecendo. Eles estão lá na fila, em jejum, sem saber para onde ir, sendo que aqui a estrutura está pronta para recebê-los. Para os donos e funcionários de laboratórios também não teve treinamento. De um dia para o outro a gente ficou sabendo que tinha que mandar os nossos dados para fazer o acesso no sistema. A reunião que era para ser ensinar a gente a mexer no sistema, abrir o sistema, acabou que não funcionou, porque no local onde era para ser a internet não funcionava, que foi na escola de saúde pública. A proposta do sindicato era que parasse temporariamente com a implementação deste programa, que voltasse o sistema antigo para não prejudicar a sociedade que estava prejudicada e também os prestadores de serviço.